Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luma, diretamente da Oficina da Linguagem e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre o repertório pro tema Discurso de Ódio nas redes sociais. Então se você tá querendo manjar dos paranauês de redação, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, pá, já sabe né, pra ficar por dentro de tudo, afinal estamos a cada dia mais próximo da redação do Enem e você não quer dar moleza, quer? Além disso, já deixe seu like, porque eu sei que você esquece, você se empolga, você quer colocar tudo que eu falei aqui em prática, então já deixe seu like desde já, pra que eu possa saber se esse é um tipo de vídeo que as pessoas têm gostado e se eu devo continuar com ele. Outra coisa, a dica do dia é dar um confere aqui na descrição do vídeo, onde eu deixei links maravilhosos pra vocês, inclusive o meu ebook gratuitíssimo, disponível pra download e mais alguns presentinhos. Já esquecendo, eu tô produzindo um novo material de redação pro Enem, só que eu não quero produzir esse material assim, fora do que vocês desejam. Então pra saber o que vocês esperam do material da Oficina da Linguagem de Redação pro Enem, eu criei um formulário do Google com algumas perguntinhas que vão me guiar nesse processo de produção e quem responder no final ganha um presentinho. Então vamos lá! Eu gravei um vídeo sobre 25 temas que eu acredito que podem cair no Enem desse ano e abri uma enquete onde vocês puderam votar nos temas que mais desejavam que eu fizesse vídeos de repertório. Um dos temas mais votados foi o discurso de hoje, então aqui estamos nós. Ah, uma ressalva, esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso porque ele tá bem completo, tá? Então, se você tá afim de manjar tudo, continua. Outra coisa, nesse vídeo tem um repertório que eu pesquisei do tema, não significa que vai ter tudo que existe sobre o tema. Então, se você tem algum repertório legal que não tá incluso no vídeo, deixa aqui nos comentários pra ajudar os coleguinhas, né? Todo mundo ir bem em redação e ficar feliz ano que vem na universidade. Mais importante de tudo, Luma, onde que você consegue a grande maior parte do seu repertório? Então, quando eu vou fazer um vídeo de repertório ou quando eu vou estudar um repertório pra alguma aula aqui na oficina da linguagem, eu acesso principalmente o Pinterest. Então, eu criei uma conta pra oficina da linguagem e lá eu montei pastinhas, inclusive uma pastinha sobre esse tema aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês acessarem e poderem ter acesso a tudo isso que eu tô passando pra vocês nesse vídeo, ok? Então, para contextualizar, a gente precisa começar pelo conceito. O que é discurso de ódio? Vou ler a definição aqui. O discurso de ódio pode ser conceituado como ataque a grupos étnicos, raciais, religiosos, minorias sexuais ou a qualquer outro grupo vítima de preconceito, inclusive em decorrência de origem territorial, caracterizado por pregar intolerância, etc. Quem conceitou esse projeto foi o procurador da República, Rômulo Moreira Conrado, e ele complementa aqui, o discurso de ódio, ele tá longe de contribuir pra formação de um debate plural. Ou seja, o discurso de ódio, ele mata qualquer possibilidade que exista de se discutir de uma maneira ética, plural, heterogênea, sobre os problemas que nós temos, que são sim, plurais e heterogêneos. Uma palavra-chave pra gente falar sobre discurso de ódio é discriminação. Então, são coisas que estão diretamente relacionadas, tá? E o que é a discriminação? Então, a discriminação é atitude de marginalização e desqualificação do diferente, que reduza o ser humano a uma condição de objeto. Então, a primeira palavra relacionada ao discurso de ódio é a discriminação. E a segunda é a externalidade. Então, o discurso de ódio, ele nasce quando a discriminação torna-se algo externo, quando a gente fala algo, demonstra de alguma maneira, algo que seja fruto dessa discriminação. A partir do momento que a gente faz isso, a gente torna esse ato concreto. E as consequências do discurso de ódio são arrasadoras. Muitas vezes causam na pessoa que sofre esses ataques uma insegurança tamanha, que impede que ela participe das atividades da sociedade como ela faria. Outra coisa é que o discurso de ódio, ele tem um alcance ampliado. Isso porque ele acaba atingindo todo mundo que partilha essa característica, o que chama-se de vitimização difusa. Então, por exemplo, se eu tenho determinada característica física ou psicológica e eu sou agredida por meio de um discurso de ódio com relação a essa característica, todas as demais pessoas que possuem essa mesma característica também se sentem atingidas. Essas informações estão publicadas no site do Senado Federal. O próprio Senado lançou uma campanha chamada Não confunda discurso de ódio com liberdade de expressão. Então, eu acho que isso é uma das coisas principais que precisa conter na redação de vocês. Vocês precisam levar em consideração que muitas vezes o discurso de ódio, ele é caracterizado como liberdade de expressão, especialmente em virtude de uma sociedade que passou por uma ditadura há algum tempo e que, por algum eventual motivo, possa confundir isso com liberdade de expressão. E isso se maximiza nas redes sociais. Então, se nós sentimos que temos liberdade de expressão no nosso dia a dia, na nossa vida offline, na vida online, essa sensação é maximizada. Eu acho que um repertório muito massa de se trazer nesse tema é Bauman, né, claro, e sua modernidade líquida. Então, na teoria dele, ele defende que a maioria dos problemas nossos, da sociedade pós-moderna, está relacionada ao individualismo. E o individualismo gera o quê? Falta de empatia. O que é a falta de empatia? É a falta de habilidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso não pode estar de fora numa redação que fala sobre discurso de ódio. E aí tem uma citação dele maravilhosa, que é o seguinte, abre aspas, Nós somos responsáveis pelo outro, estando atentos a isso ou não. Então, e aí continua a citação, mas eu acho que pra fazer uma citação direta ficaria legal essa frase, mas com frase de efeito. Nós somos responsáveis pelo outro, estando atentos a isso ou não. Então, independente da gente tomar consciência de que a gente é responsável pelo que a gente diz a outras pessoas, a gente já é. Uma coisa legal a ser considerada é que dia 21 de setembro é considerado o Dia Internacional da Paz. E nos últimos anos isso tem se estendido também com relação ao discurso de ódio. Então, tem surgido movimentos que abordam especificamente isso, e especificamente no dia 21 de setembro. O tema pra 2017 é Juntos pela Paz, Respeito, Segurança e Dignidade para Todos. Então, respeito e segurança tá diretamente relacionado ao discurso de ódio. Então, é legal no texto de vocês dizer que existe esse dia. Vou trazer aqui mais algumas informações sobre esse dia. Então, ele é internacional, que significa que é uma data de muito peso. e a ONU declarou esse dia como sendo um dia dedicado ao fortalecimento dos ideais de paz, tanto dentro como entre todas as nações e povos. Então, dentro do Brasil, por exemplo, as pessoas se relacionarem com respeito e entre países diferentes. Então, é na verdade uma data que pode ser usada com relação a outros temas também. Eu li uma matéria publicada na Carta Capital e eu selecionei uma citação aqui de uma pessoa chamada Dulce Critelli, que ela é professora da PUC São Paulo e ela diz que a sociedade está semeando um ambiente de intolerância que tem em sua base a incapacidade de respeitar o outro. Isso é uma situação indireta, tá? Então, ela é especializada em filosofia da educação e ela colocou isso pra gente, que está semeando um ambiente de intolerância por meio do quê? Da incapacidade de respeitar. E aí vem Balbo pra complementar. Essa incapacidade de respeitar vem do quê? Vem do individualismo, vem da falta de empatia, da nossa habilidade de pensarmos apenas em nós mesmos na grande maioria das vezes. Uma coisa interessante a ser levada em conta na redação de vocês é que um dos aspectos que mais alimentam o discurso de ódio é o fato dele ser incentivado já na infância. Então, a escola é o lugar onde é permitido, por muitas vezes, que as crianças se tratem da maneira como elas desejam. isso de modo secreto, sem que os adultos professores saibam e até mesmo de modo público. E aí tem um exemplo de uma notícia. Um pai publicou em uma rede social orgulhoso o desenho que seu filho criou na Ode Artes, onde tinha Dilma e Lula lado a lado, acompanhados por mensagens que pedem a morte dos dois. Então, uma criança na escola desenhou pedindo a morte de ex-presidentes e isso foi considerado maravilhoso pelo seu pai que postou nas redes sociais orgulhoso. Então, eu acho que independente da questão política, o que está em jogo aqui é outra coisa. É a questão do respeito. É a questão do discurso de ódio ser alimentado, ser algo considerado legal pelos pais da própria criança. E durante a infância, isso é decisivo. Sabe-se que até os 12 anos de idade é quando o nosso corpo, o nosso cérebro e tal passa pelas maiores transformações que poderia passar. Então, é quando a gente acumula essa série de valores, princípios e tudo mais que é passado, e uma vez que isso se consolida na infância, depois na vida adulta fica muito mais difícil das coisas serem revertidas. Então, por isso que o discurso de ódio é um problema tão complexo como ele é. Aqui eu trouxe uma pesquisa, tá? Que diz que no Brasil, o Rio de Janeiro foi o estado onde mais citações sobre intolerância foram captadas. 58.284. Mas, se formos considerar em relação ao número de habitantes, o Distrito Federal lidera o ranking. Distrito Federal lidera o ranking. Com 11.986 citações para 2 milhões de habitantes. 2 milhões e 900, quase 3 milhões de habitantes. Então, ao contrário do que a gente acha, o Brasil é sim intolerante. A gente sabe que existe todo um perfil de povo hospitaleiro, mas que, na prática, não é bem assim. Somos intolerantes, sim, com nós mesmos, com os outros brasileiros e também com pessoas de outras nacionalidades. De acordo com essa mesma pesquisa, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. As redes sociais, elas acabam ampliando isso de acordo com o Bob Vieira, que é diretor executivo da agência Nova SB. Então, esses crimes que acontecem na sociedade, eles estão, muitas vezes, fruto do quê? Do discurso de ódio, que é quando a coisa toma forma, especialmente nas redes sociais. E aí, eu achei legal trazer o caso da Maju, né? Que, há alguns anos, mobilizou o Brasil, que foi quando ela, que, na época, era apresentadora do Jornal Nacional, ela foi uma das vítimas nas redes sociais. Ela foi alvo de comentários racistas e tudo mais. E aí, acabou denunciando, felizmente. E, após a investigação, o Ministério Público de São Paulo indiciou quatro homens por injúria e racismo por conta desse crime. E isso também aconteceu com a atriz Thaís Araújo, que é militante do movimento, e com a cantora Preta Gil, também, entre inúmeros outros casos de pessoas tanto famosas quanto não famosas. E aí, quando a gente sabe que muitas pessoas dizem que discurso de ódio, na verdade, é liberdade de expressão, a gente precisa ter um contra-argumento. E aí, eu trouxe aqui pra vocês. O direito à liberdade de expressão não é absoluto. Então, quando a gente fala que é liberdade de expressão, ele não é absoluto, não é um direito total. Inclusive, existem legislações que tratam o discurso de ódio explicitamente como um limitador da liberdade de expressão. Então, é como se a liberdade de expressão fosse até um ponto, e a partir daquele ponto, ele é discurso de ódio. O que a gente precisa, então? A gente precisa saber esse ponto. E isso tem que ser levado em consideração na redação de vocês. Além disso, uma coisa que tem que tomar cuidado é de tratar cada caso de forma individualizada. Então, a gente não pode generalizar pessoas de um estado, de algum tipo de característica, seja física ou psicológica. É preciso que cada caso seja analisado como um caso único. E uma coisa, assim, que também precisa ser rebatida na redação de vocês, é que a internet não é uma terra sem lei. A gente acredita que a gente está por trás do anonimato, das máscaras das redes sociais e tudo mais, mas não. É possível, sim, identificar pessoas criminosas nas redes sociais. Então, isso precisa ser mais amplamente divulgado. E aí, pode ser levado em conta isso na proposta de intervenção de vocês. Medidas para que as pessoas tomem conhecimento dos limites dentro das redes sociais, dentro da internet. De acordo com o psicanalista Contardo Caligares, que é doutor em psicologia clínica e autor de diversos livros, ele diz que as redes sociais, elas validam o discurso de ódio. Provavelmente porque elas facilitam e é como se as pessoas sentissem que aquele é um ambiente onde é permitido. Outra coisa que tem que ser levada em conta na redação de vocês é que existem dois tipos de intolerância. A intolerância é visível e a invisível. Então, a visível é quando explicitamente há por meio de um comentário totalmente preconceituoso. Mas existe também a invisível, que é quando ela está dentro de algum comportamento, ou de algum olhar, ou de algum tipo de tomada de decisão e também existe. Não só existe como a grande e maior parte das ações intolerantes na sociedade são intolerâncias invisíveis, que acabam passando despercebidas. Para repertório, eu trouxe aqui um filme que está disponível no YouTube que se chama O Ódio na Internet, tá? Que conta a história de uma jornalista que foi alvo de discursos de ódio e violência, acabou prestando queixo, né, como forma de protesto contra a impunidade que reina ainda na web, infelizmente. E, além de ir ao encontro daqueles que são diariamente confrontados com o ódio na internet. Então, ela, na verdade, configura um ícone, uma inspiração para as outras pessoas que também se sentem dessa maneira. Ela investiga a maneira de lidar com essas agressões e o documentário, ele revela a relutância dos sites, hosters dos Estados Unidos, como o Twitter, para fornecer a identidade dos usuários. Então, quando um usuário do Twitter, por exemplo, comete discursos de ódio, de que maneira que o Twitter, ou qualquer outro site, né, de redes sociais, se responsabiliza por isso. Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o tema discurso de ódio, lembrando os pontos-chave dentro do tema que não podem deixar de ser abordados na redação. Não deixe de conferir aqui nos comentários o link para a pastinha do Twitter e todas as outras coisas que eu deixei aqui para vocês. Feito? Então, feito!